Abertura Abertura Amém. 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 E aí E aí Bom, bom isso seja tudo bem E aí Pra você. Não vamos para. Vamos, Raja! Não vamos. Vamos. Vocês são iglesas com todas as pessoas que cada uma vez mais tais todos como as pessoas que mesmas. Ou seja, vamos, não vamos então? É verdade, Raja! Verdade da paz. A CIDADE NO BRASIL o a visão confidante o rádio mestre sonoma sombra de intercessibilidade com seconda o cotita car profit milba e o contar para joel joel a business A Ciccac, a Ciccac, a Ciccac, a Ciccac, a Ciccac... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, ministra. O que é esse... É... O que é o que é정ado? O que é o que é que é? O que é? O que é? O que é? O que é? Não. E aí E o que? Por que? Por que? Por que? Por que? e aí eu vou começar muito a beleza em eu vou falar no irmão em alguma rolandia reeves de ser managing director Cleveland e Bill para tomar as O que você XX 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 XVандo? Mas você não tem benefits, os cozinheiros, o nosso ministro do Senhor, você só vai deixar de não. Lá não desculpa. Que faça? Como você faz isso? Você não faz isso? Todos os pós counterintes. Assim, os Deanos têm a pauvete, os paises têm a perda, os pais 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 têm a perda. Os pais têm a perda. Os pais têm a perda. Então, E aí, então, oi tomo de amor o ojo o pornô É isso aí. ae uma outra é a é é é é é é é é O que é isso? Eric. Eric, Eric. Eric, no meu amor! Ele tem o que a cidade! Ele tivesse que o que fazer, mas 꾸camento! Certamente! Ele tem todo mundo ! Ele tem todas suas senhas. Ele não aceita! Ele tem o que acabou. Ele tem um noção rendimento sem. Ele tem todo mundo! Ele tem que... Eu, Júlia, jura, você será o que você ganha. Eu, você, ele tem o que a sua cidade. Esse é o que eu acho... Porque eu sou o que eu sou? Eu não posso falar que você... Como? Como eu estou lá atrás? Certo... Eu não estou? Eu estou única... Eu não estou com isso. Para nós, os nossos soldados, eles estão falando para os seus pedos. Como é que eles vivem com os seus filhos? Quanto vá vindo, você está na minha frente. Gordo! Por que eu volo, nós nos vamos, nós nos vamos! Ah, Gordo! Claro que eles são inimigos... Eles tinham um filho que estão atrás de mim? Não tenho sentido. Há lá! Há! Há aqui um señal! O que é isso? Atta utta mohapapa sottobabu Ei manovu zibon, dullab zibon Sai dullab manov zibon ke Kuno dene kuno abheira kort dene Ei sottobabu Vastobu jogoutra zibronenvam Dai, dai zibonirin jolar patra zibrono Poru, poru aqavaka Poru aqavaka Sottobabu sott Apete kibonirin sottobabu Manushe zibonirin jolar patra zibrono Aqavaka 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 Ejugeru bhairaju odjun sarkarama Choto bhair Se, se sumustu sumpattu nijijay namhe korat zunno Amakhe diri paru tiri bi shingyak shandye Amakhe ekdu, ekdu, koratale ditche Oiminturudikye Aqavaka 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 Não há nada. o 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